Música Momentos assim, que posso sentir, tua chuva a mim Desejo cantar e entregar o melhor de mim Meus lábios alegrarão, meu coração sorrirá Em todo momento, quando eu canto pra ti Minha mão levantarei, dentro do meu ser E como oferta, meu amor te darei Momentos assim, que desejo fluir Em louvor a ti Desejo cantar e entregar o melhor de mim Meus lábios alegrarão, meu coração sorrirá Em todo momento, quando eu canto pra ti Minha mão levantarei, dentro do meu ser E como oferta, meu amor te darei Em todo meu coração, darei E como oferta, meu amor te 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 darei Te darei E como oferta, meu amor te darei